Os redemoinhos são comuns por aqui nos meses de agosto e setembro. Eles se formam da mistura do ar quente com o ar frio. Você tem um ar quente próximo ao solo, então está muito quente. Estamos realmente com temperaturas 33, 34 graus. Ontem era a Garças, 37 graus. Então, sim, muito quente. E você tem uma brisa. A gente observa que a velocidade média dos ventos em agosto e setembro, que é sempre estar tendo um vento, sempre circulando um ar. Esse ar vem de uma maneira mais fria. Então, o choque ou o contato dessas duas massas, ele consegue formar aquele turbilhão. Então, ele começa a nascer ali e vai pegando força, mas ele dura alguns minutos. E a materialização dele, para você enxergar, é quando ele levanta ou sujeira, ou ele levanta a poeira, que nós temos em abundância aqui nesse período, agora com falta de chuvas. Nos últimos dias, os telespectadores registraram imagens de redemoinhos em Nazário, Acreúna, Yaceara e Santa Bárbara. A velocidade máxima do vento em um redemoinho não passa de 40, 50 quilômetros por hora. Bem diferente de um furacão, por exemplo, quando a velocidade média é de 200 quilômetros por hora. Dentro da cidade, os redemoinhos são barrados pelas construções, mas em espaços abertos, eles ganham força e duram mais. Em Iporá, os moradores disseram que o redemoinho arrancou o telhado desse galpão. Mas o especialista explica que não foi exatamente o que aconteceu. Iporá tem uma situação bem peculiar, ele tem aquele bairro, ele fica numa ponta, numa parte da cidade, na ponta da cidade, vamos colocar assim, e que é muito alta. A cidade em si, ela fica na parte mais baixa e ali recebe muitos ventos de norte. Então, há uma ocorrência, até moradores locais me relataram a respeito disso. É bom que a gente vai atrás, a gente investiga para saber os detalhes. Então, na região ali, sempre surge rajadas de vento. Então, observarmos a imagem passo a passo, você observa a rajada de vento acontecendo, o telhado do galpão descendo e o redemoinho já surgindo ali por trás. É muito rápido as cenas, mas o que as pessoas viram no final das contas foi o redemoinho, que não foi o, vamos colocar assim, o culpado da situação, mas sim as rajadas de vento que acontecem lá. O vento de um redemoinho é suficiente para arrastar sujeira e poeira. Impossível ver um desses em período de chuva. Nós não temos esse evento, nós temos aquela nuvem funil, né? No período, parece um rabicó, né, que dá a cena ali na nuvem, né? Mas ele começa a descer e formar aquele que nós chamamos de um tornado. Mas as nossas características aqui do estado de Goiás, ele não tem aquele tornado de destruição. Nos Estados Unidos e outros países, o tornado desce, ele pega mais força ainda e destrói muitas coisas. O nosso aqui são mais movimentações de vento, mas nesse período de chuva é destelhamento, placas que voam por conta desses episódios. São diferentes as situações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.